Você... Você acha a Yolanda inteligente? A Yolanda? É... Eu acho. Então você é um burro. Eu sou um burro? Claro! Se a Yolanda fosse inteligente, ela não ia querer trocar você por uma carreira que não é das melhores. Vamos fazer o seguinte? Eu estou querendo esquecer, Yolanda. Ai... Eu também estou querendo esquecer o Oligato. Eles são burros. Burros. Muito burros. Sabe o que eu acho, Orsina? O que é? Eu acho que... nós é que somos muito ciumentos. Você acha? Eu acho. E isso põe a gente na condição de burro. Também. Não vem com filosofia. Sabe o que eu acho? O que é? é que... eu... e você... nós fomos feitos... um... para o outro. posso? Por favor, fica à vontade, Larissa. Eu tinha até me esquecido que tinha te pedido um favor. Mas eu não. Eu demorei um pouco porque não são coisas simples de se apurar, você sabe, não? E nós temos que ser... discretos. E daí? O que foi que você apurou? Que o... que o seu marido tem culpa no cartório. É verdade, ele moveu o céu e terra para impedir que o Luiz Fernando arranja um emprego no Rio de Janeiro. Ah! E, no entanto, arranja um emprego para ele no seu próprio escritório? É, Ana, para você ver como são as coisas. Evaristo, o que você acha que pode ter acontecido? Eu não sei. São dessas coisas que o Barreto faz que só ele mesmo entende. Será que ele pode ter mudado de ideia em relação ao Luiz Fernando? Eu duvido muito. Duvida por quê? Porque seu marido, Ana, é um homem obcecado. Evaristo, você me faz um favor. Quantos você quiser. Vamos esquecer esse assunto de uma vez por todas. Você acha que eu estou mentindo? Eu só acho que não tem muita coerência entre o que você está me dizendo e a realidade. Mas eu só fiz para atender um pedido seu, Ana. Ai, meu Deus, eu não sei onde é que eu estava com a cabeça. Ana, se... se tem uma pessoa no mundo para quem eu jamais mentiria, essa pessoa é você. Evaristo, por favor, você... esquece esse assunto. Não é um pedido, é uma ordem. Eu sinto muito que... que tudo isso tenha amolado você. Sabe o que que é? É que eu estou muito confusa. Cada um diz uma coisa. É você, a Glória, o Barreto. Eu já nem sei mais o que pensar. Siga a sua intuição. Então... Obrigada, Evaristo. Você pode contar comigo sempre que precisar. Eu não vou mais precisar de você. Claro. Você pode confiar em mim. Tudo vai ficar sempre entre nós dois. e eu acompanho você até a porta, tá bem? Claro. Eu não vou mais. Você é mais bonita que a flor. Quem me dera... A primavera da flor... Se tivesse todo esse aroma de beleza que é o amor, perfumando a natureza...